A Rússia acusou a Ucrânia de ter abatido o avião de transporte militar que caiu ontem perto de Belgorod. De acordo com o Kremlin, a aeronave levava 74 pessoas, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam trocados por russos e todos morreram. A região de Belgorod, na fronteira, tem sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia nos últimos meses, incluindo um ataque com mísseis em dezembro que matou 25 pessoas. O presidente da Duma Estatal, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, disse que a Câmara iria preparar um apelo ao Congresso dos Estados Unidos e ao Parlamento Alemão para que os seus legisladores possam finalmente ver claramente quem estão ajudando e quem estão financiando. Um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram por um canal ligado aos serviços de segurança russos mostrou uma grande aeronave caindo no chão e explodindo em uma enorme bola de fogo. A Ucrânia rebateu a informação dizendo que as suas forças armadas realmente abateram um avião militar russo, mas o avião transportava mísseis antiaéreos. Esses projéteis foram utilizados na última terça-feira em devastadores ataques em Kharkiv, segundo a maior cidade da Ucrânia. Ao menos 18 pessoas morreram devido à salva de 41 mísseis russos, incluindo uma menina de 9 anos e a sua mãe. A Ucrânia